Boa tarde para você, Elivaldo Barbosa. Boa tarde mais uma vez, João Elson. E boa tarde a você que nos acompanha nesta quarta-feira. Vamos começar falando, Elivaldo, a respeito da reunião que o governador Wellington Dias teve com o presidente Jair Bolsonaro e com a equipe de transição. Governador preocupado com as finanças, com a segurança pública, como você já falou, e previdência social principalmente. Exatamente. São itens importantes na agenda dos governadores. E o governador Wellington Dias, do Piauí, foi o porta-voz dessa demanda através da apresentação de documentos, de cartas, resultado de reuniões já anteriores do fórum de governadores. Esse é um interesse, digamos assim, mais imediato. Um, o financeiro, tentar enfrentar o drama do déficit da previdência. E o outro, de investimentos em programas como o de segurança pública, que aí é um desafio permanente do poder público em todos os níveis. E, claro, obras estruturantes, como também já falei, da transnordestina e também da transposição das águas do Rio São Francisco. O Délio Rocha está em Brasília, acompanhou parte da reunião, leu a carta e aqui está ele ao vivo. Délio Rocha, direto da carta. Está chovendo em Brasília, hein, Délio? Caiu uma chuva danada, rapaz. Aliás, Brasília essa semana só temporal, hein? Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelso, para o Elivaldo. Boa tarde a todos. Tem chovido muito mesmo aqui em Brasília e a temperatura caiu. As madrugadas estão bem frias, Joelso. E a gente tem aqui quem mora na cidade e tem gostado muito desses dias chuvosos. Olha, mas a chuva não atrapalhou aqui o evento, essa reunião dos governadores eleitos com o presidente Jair Bolsonaro. E o governador Wellington Dias foi uma das grandes estrelas deste evento, já que ele foi o porta-voz, como disse o Elivaldo Barbosa. O Wellington Dias foi o porta-voz dos governadores do Nordeste e coube a ele entregar a carta com muitas demandas, com muitas prioridades dos estados nordestinos. E aí eu destacaria essa carta que eu tive a oportunidade de ler, Joelso. Destacaria dois pontos. Um é que os governadores defendem, como também mencionou o Elivaldo Barbosa, uma reforma da Previdência, mas uma reforma que possa se estender rapidamente para os estados, para que possa gerar benefícios rapidamente nos estados. E nesta carta também foram feitas algumas ressalvas em relação à reforma da Previdência, para que não sejam penalizados os mais pobres e as mulheres. E outro ponto que foi destacado, que eu posso destacar nesta carta, é de respeito à questão da segurança pública. Os governadores querem contar com o apoio do presidente eleito Jair Bolsonaro para, por exemplo, colocar em prática o sistema unificado de segurança pública, um sistema que pode render mais dinheiro da União para os estados combaterem a violência. E nessa carta, inclusive, os governadores colocam um número que é bem chocante. De todos os homicídios cometidos no país, 40,5% são concentrados no Nordeste. Isso mostra que a região realmente vive um momento de muita violência. Joelso. É, inclusive eles não são, eles fazem as cobranças, a carta faz cobranças, mas sem ser muito incisivo ou específico. É uma espécie de carta geral, não é uma carta longa, tem aí três laudas, duas laudas e meia, duas folhas e meia, mas fala de problemas gerais. Não aponta necessariamente soluções, Levaldo Barbosa, mas diz qual é a necessidade. Olha, os estados do Nordeste precisam de atenção com a história da Previdência, de investimento em tecnologia para a segurança pública, precisam de cuidados com problemas do semiárido, fazem um protesto contra privatizações de algumas pastas consideradas, alguns órgãos considerados estratégicos. E aí o que eu acho mais interessante, Levaldo, é a disposição do governo em receber essas demandas, para desfazer logo essa ideia de que, ah, o Nordeste se lascou porque não votou em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está demonstrando que vai ser mesmo o presidente da República sem fazer distinções nesse sentido. Exatamente, claro, e não poderia ser diferente. O Nordeste é o Brasil, independente de resultado de eleição. A eleição já ficou para trás, a eleição é uma coisa do passado, a página já está virada. O que nós temos pela frente são desafios, enormes desafios, para inclusive, Jair Elson, ocorrer aí um equilíbrio entre as regiões brasileiras, e o Nordeste está sempre ali colocado numa posição de inferioridade. Eu tenho absoluta certeza que o governo federal, sob o comando de Jair Bolsonaro, haverá de encontrar caminhos para estabelecer parcerias, investimentos, retomar investimentos importantes na infraestrutura e também em programas sociais e programas vitais como esse também da segurança pública. Mesmo sabendo das dificuldades da União, e claro que são demandas urgentes, mas que não terão respostas imediatas, pela própria situação do país também. Não pense que é uma carta direta, objetiva, mas que é uma carta que não depende de uma canetada do presidente eleito para resolver, que não vai ser assim. Inclusive, cartas semelhantes já foram entregues a outros presidentes. Exatamente. E não vai ser assim. Olha só, pelo menos boa parte dessas decisões, dessas consequências, necessitam de reformas que dependem do Congresso Nacional. A Previdência, por exemplo, não é um problema do Executivo. Tem participação, terá participação do Executivo, mas é essencialmente um problema para ser resolvido no Congresso Nacional. A reforma da Previdência, a questão aí de recursos, passa também pela reforma tributária, que ainda não foi resolvida no Congresso Nacional. É claro que outras coisas que podem ser decididas com o protagonismo do Executivo, aí com certeza não vai faltar, eu imagino, o interesse do futuro do governo. Aliás, essa maior repartição tributária também estava na carta. Além, claro, do que eles consideram um bloqueio irregular do Fundo de Participação dos Estados. Também era pedido que estava na carta dos governadores do Nordeste. Délio, e o governador falou com você na entrevista a respeito da impressão que ele teve do contato que terá nesses próximos quatro anos com o novo presidente Jair Bolsonaro, não foi, Délio? Olha, Joelson, o que a gente percebeu é que o presidente Jair Bolsonaro está falando muito em parceria, e esse também foi o tom utilizado pelos governadores neste encontro com Jair Bolsonaro. Agora, Joelson, nessa mesma entrevista que você se referiu, o governador, o Elton Dias, comentou que chegou a falar com Jair Bolsonaro sobre a questão do programa Mais Médicos e também sobre o programa Bolsa Família, que são dois programas que têm uma importância muito grande para o estado do Piauí. Mais cedo, antes de participar da reunião com os governadores, Jair Bolsonaro chegou a fazer críticas ao programa Mais Médicos e aí até colocou em xeque a formação desses médicos cubanos. Olha, e o governo de Cuba rapidamente respondeu a essas críticas feitas por Jair Bolsonaro e a informação que a gente tem é que o governo cubano deve cancelar essa parceria que tem com o Brasil e deve mandar de volta e repatriar os médicos cubanos que hoje fazem parte do programa Mais Médicos. João Elson. Obrigado, Délio Rocha, pelas informações. Aliás, Délio, você traz essa informação aí sobre o problema agora de Brasil com Cuba e a gente pode fazer aqui uma lista dos problemas que o governo, ainda se instalando, já criou com países árabes, como é o caso do Egito, cancelou inclusive a agenda aqui o embaixador do Egito que estava vindo para o Brasil, Cuba agora, dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro, China já tinha tido problemas e assim está acumulando alguns pequenos problemas diplomáticos, Délio Rocha. São arestas que podem ser corrigidas, mas que tem consequências, né, Délio? E não é só, Joel, essas arestas, não é só na relação do Brasil, do governo de Jair Bolsonaro com outros países. Aqui dentro, o Jair Bolsonaro também está enfrentando dificuldades na hora de negociar com o Congresso Nacional e eu queria até aproveitar esse gancho para destacar o encontro que hoje Bolsonaro teve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e nesse encontro aí foram discutir os dois aí possibilidades de avançar na Câmara alguns projetos que são de interesse do governo eleito e, por outro lado, Rodrigo Maia quer aí, aproveitou para dizer que o apoio do DEM está condicionado ao apoio que Bolsonaro possa dar à reeleição de Rodrigo Maia na Câmara. Só, Joelson, que a gente já percebe que o DEM já tem muita presença no governo e talvez não precise da mediação de Rodrigo Maia para que o DEM dê esse apoio ao presidente da República. Basta lembrar que o coordenador de campanha, Onyx Lorenzoni, ele era do DEM, aliás, ele é do DEM e já apoiava Bolsonaro mesmo quando Rodrigo Maia era pré-candidato à presidência da República. Agora, o que é curioso, Joelson, é que há menos de dois anos, mais precisamente no dia 2 de fevereiro do ano passado, teve a eleição da mesa diretora da Câmara e naquela oportunidade seis candidatos disputavam a presidência. Rodrigo Maia, entre eles, foi o mais votado, conseguiu 293 votos e Jair Bolsonaro ficou em sexto, foi o último, teve apenas quatro votos. E aí o mundo dá voltas e menos de dois anos depois, tá aí Rodrigo Maia querendo as bênçãos de Jair Bolsonaro para se manter no cargo no ano que vem. Joelson. Que coisa, hein? Que ironia desse destino, rapaz. Jair Bolsonaro não tinha votos dentro do Congresso, nem para fazer frente a uma disputa, levar ali... Nem para ser candidato, né? Nem para ser candidato, quatro votos. E agora presidente da República com 56% dos votos válidos. Impressionante, né? Essas histórias como são. Como são essas histórias. Obrigado, hein, Delio. Obrigado pelas informações direto de Brasília. Delio Rocha, direto da Capital Federal. Bom, para terminar aqui essa reflexão, Levaldo Barbosa, o Democratas tem espaços do governo, Onyx Lorenzoni é o ministro-chefe da Casa Civil do futuro governo e já tem o anúncio da ministra da Agricultura, também do Democratas. Mas veja, essas definições não têm nada a ver com discussão partidária. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, Onyx Lorenzoni foi escolhido para ser o ministro-chefe da Casa Civil e também agora o chefe da transição administrativa, mas numa cota pessoal do presidente eleito Jair Bolsonaro, nada a ver com o entendimento com a direção nacional do Democratas e tudo mais. A deputada federal Tereza Cristina Duden do Bato Grosso do Sul foi escolhida para ser ministra totalmente fora de qualquer debate, discussão com o Democratas. E sim com a bancada temática chamada bancada do agronegócio, ou a bancada ruralista, digamos assim. Foge completamente o debate com o partido. E esse, digamos assim, esse caminho o presidente eleito tem evitado. Ele tem aí fugido a discussão ali diretamente com os partidos e tem procurado uma discussão suprapartidária envolvendo o que o Fenelon costuma chamar, até usa essa expressão, as bancadas temáticas. Bancadas temáticas. Exatamente, que é para superar os partidos. Bom, até onde ele vai aguentar essa situação é que pode ser até questionado. Porque a Câmara Municipal, ela é formada por bancadas temáticas, agora são bancadas vinculadas a partidos. É, é verdade. E até agora não se ouviu falar muito da participação do blocão nesse negócio. O blocão que teve tanta expressão. O Centrão, né? Centrão. Centrão, né? Centrão, os partidos do Centrão. Que foram para... Apoiaram o PSDB, aumentaram o tempo de campanha no rádio e na televisão de Geraldo Alckmin. Era considerado decisivo e até aqui não está se falando... O teste dessa estratégia, se ela vai ser ou não proveitosa, se vai ser ou não bem sucedida, esse teste para valer, Joelson, eu imagino que vai ocorrer no momento que o Congresso for chamado para votar alguma matéria importante, que seja assim, estratégica para o governo. Se o Congresso responder à altura da expectativa do Planalto, bem, é sinal que o presidente eleito acertou na estratégia. Se correu pé atrás a dificuldade, aí não. É bom rever a estratégia. Bom, Elivaldo Barbosa, falando aqui um pouquinho a respeito da composição da reforma administrativa do governo Wellington Dias, alguns nomes já estão mais ou menos desenhados e eu queria falar especificamente da segurança pública, que você já trouxe aqui, como o secretário Fábio Abreu deve voltar à segurança pública, a delegacia-geral deve ter o nome de Lucy Keiko como delegado-geral, você já falava aqui, o comando do Corpo de Bombeiros, a expectativa é que o Coronel Carlos Frederico permaneça, ele tem a intenção de permanecer e aqui o comandante-geral da Polícia Civil entrevista a nós e disse também, não, eu quero continuar comandante. Estou na reserva desde abril, mas acho que tenho condições de servir a Polícia Militar. Vontade não falta ao comandante. E aí juntou aquela história daquele ditado popular que diz, juntou a fome com a vontade de comer. O comandante quer permanecer no cargo e o governador Wellington Dias quer que ele permaneça. Mas e a tropa, Elivaldo? Bom, aí tem alguns senões, mas são senões que podem ser superados, podem ser superados daí vai depender muito do diálogo, do entendimento e tudo mais. Mas o importante é que o comandante quer, tem cacife para isso e tem o respaldo do Palácio de Karnak, é o que precisa. Com relação a tropa é uma relação importante, os oficiais, os praças e tal, mas é uma dificuldade que pode ser superada. E que dificuldade é essa? É pelo fato do comandante estar na reserva e isso tem algumas resistências na corporação Polícia Militar, mas nada que não possa ser superado.